É muito interessante trabalhar com a história em controle social com o conceito de accountability. Mas por que errar isso em inglês, né? Porque é muito difícil traduzir essa palavra. Tem vários artigos falando sobre como é difícil traduzir essa palavra. Tem aqui esse esquema de um texto que fala o que é prestação de contos em espanhol. Porque eles também têm essa dificuldade. É uma palavra de origem anglo-saxa muito própria. Tem muito a ver com a cultura que eles desenvolveram lá, que tem duas dimensões. Então, se a gente falar de prestação de contas, é legal pensar na ideia de accountability. É uma prestação obrigatória de contas. Mas não contas só no sentido de despesas. Tem duas dimensões, então. Respondabilidade. Outra é uma horrível também. Answerability, né? O governo tem que responder por aquilo que ele faz. Ele tem que dialogar sobre aquilo que ele faz. Ele tem que apresentar informação por um lado, mas também justificativa por outros. Ele tem que falar por quê que ele está fazendo. Quais são as razões pelas quais ele está fazendo aquilo? O que motiva aquela política pública? O que motiva aquele ato administrativo? Ele tem que convencer as pessoas de que aquilo é bom, porque senão aquilo não é bom. E não é só... Então, a gente não está falando só de informação, de dados. A gente está falando de argumentos, de razões, de motivos, né? E, por outro lado, você tem as sanções, que também eu chamo de enforcement, que é fazer cumprir. Você tem as leis que são efetivamente aplicadas. Então, toda uma lei... A própria lei de transparência, ela tem os seus mecanismos de enforcement, que é... O cara que não responder, ele vai responder administrativamente, pode até ser... Tem responsabilização, inclusive, na justiça, caso ele não responda ao pedido de informação. Então, quando a gente fala de controle social e de accountability, a gente não está falando de controle nem de exercício mudo do poder. A gente está falando de um diálogo crítico. Para ter diálogo crítico, a gente precisa de informação e de justificativa. De novo, eu trago o exemplo do levantamento lá da educação compromisso de São Paulo, porque a lei de acesso à informação ainda estava muito no início, né? Mas, dos pedidos de informação que a gente fez na época, muitos eram... Por que que vocês estão optando por um modelo de escolas prioritárias e não por uma política pública que olhe para um conjunto de escolas? Por que que vocês estão olhando? Qual que é o motivo, né? Com base em que que vocês estão justificando isso? E aí, assim, qual que é o plano? O plano, você pode perguntar, qual que é o plano que vocês têm? Vocês disseram que querem chegar em 2030 como o melhor sistema educacional do mundo. Como que vocês vão chegar lá, né? Então, esse tipo de pergunta, de um pedido de informação, ele também é possível. E ele é, na verdade, desejável, né? A transparência como o orçamento, isso já foi, já está superado, assim, a maioria já tem... Ah, você tem que detalhar mais, isso é verdade. Você tem que começar a saber para onde foi o dinheiro no território, para quê, como ele está sendo o gasto, né? Eficiência... Eu não vou nem entrar na discussão de corrupção aqui, porque é um assunto outro e muito cheio de caminhos aí que dá para fazer, mas... Se você olhar, não basta saber quanto gastou, você tem que olhar como gastou. O problema de eficiência com gastos é muito pior do que o da corrupção, muito pior, né? Do que a corrupção com um problema moral. Se gasta muito mais dinheiro com uma ineficiência. Então, por isso é importante também saber sobre os planos. Também quando a gente fala de tecnologia, isso potencializa muito o acesso à informação. O observatório tinha um trabalho há muitos anos, já quase dez anos, de acompanhar conselhos de educação. Conselhos, sim, eram caixinhas pretas, né? Que você não tinha como ver o que estava lá dentro, o que eles estavam discutindo, quem fazia parte. Antes da lei de acesso à informação, o observatório já pedia essas informações com base no direito de informação que já existia desde sempre. e isso sempre teve lá no site, no blog, quem faz parte, o que eles estão decidindo. Aí, resolveram fazer um infográfico, né? E aí, o infográfico, você via a forma das pessoas, o período de tempo que eles estavam lá, você que estava há 18 anos, o secretário, nem secretários que fazem parte, o segmento, o que está em azul aqui, que é quase a metade, fazem parte do segmento do setor privado da educação. Então, você tem ali um potencial muito grande para as pessoas compartilharem, e quererem conhecer, e quererem saber o que está sendo feito, né? Também não tem ninguém do setor de trabalhadores, né? Só tem aqui um suplente. Então, você começa a visualizar melhor. E eu acho importante que o Estado faça essas interpretações também, né? Isso aqui é um trabalho de sociedade civil, mas o Estado também tem que oferecer, tem que fazer as duas coisas, ter que dar o galo aberto, para que as pessoas possam fazer o que quiser com eles, mas comece também a ter mais uma linguagem que as pessoas entendam, porque senão a produção vai ficar de novo com o intermediário. É o intermediário da sociedade, mas ainda assim é o intermediário. Então, eu acho que é importante esse diálogo crítico com o Estado também. E é isso, a gente pode começar um debate. Se não. Tchau. Tchau. Tchau.